E aí, YouTube Esquitadores, tudo bem? Muito obrigado por seguirem, vamos seguindo, gente. Eu tô começando a fazer live agora no Twitch, vou começar a fazer live aqui no Twitch, preferencialmente no Twitch do que no YouTube, porque eu acho que o Twitch é uma plataforma melhor pra live. Apesar de ter mais visibilidade no YouTube, eu acho que o Twitch enganja melhor, sabe? Ele tem mais ferramentas, é mais legal de fazer aqui no Twitch. Então, se todo mundo quer, tipo, minha visibilidade lá no YouTube, né? Mas se o povo vier pra cá pro Twitch, aí vai ser melhor de tudo, velho, porque Twitch é muito bom fazer live. E lá eu vou continuar postando vídeo normal, né? Numa frequência que seja maior do que um vídeo a cada seis meses, né? Hoje nós vamos jogar aqui com Physmophobia. Vamos jogar numa sala aberta, não vou estar privado, não, nem vou estar com sala aleatórios. Puxa, eu vou criar uma sala privada, só que nossa, entendeu? Eu tô com o MS por aqui. Eu tô com o MS por aqui. Se você for algum lugar de um temperamento, vem com alguém em baixo, me fala pra eu colocar a câmera aqui. Beleza. Por enquanto eu tô com o normal. Se você for algum lugar de um temperamento, vem com alguém em baixo, me fala pra eu colocar a câmera aqui. Algum sinal aí, gente? Acharam alguma coisa já? Não, achamos nada. Eu tô só com um MF aqui, nada de apitos. Vê se acha um tabuleiro aqui, alguma coisa. Boa. Já tô chegando aí. Tá bem aqui, ó, bem aqui na mesinha, tá na parte da mesinha. Bem aqui. Tá bem aqui. Tá bem aqui, ó, bem aqui. Tá dando 8 graus, 10 graus, tá bem aqui. Pronto, já deixei um livro aí, o MF. Vou pegar mais umas coisinhas aqui. Já levar uma câmera aqui que tá na hora dele aparecer. Spirit Box. Não, eu vou jogar Spirit Box já. Ali, eu volto. Qual é o nome dela? O nome da criança? Galera, para os poucos, a câmera. Precisa do MF. Carol Wilson. Responde a todos. Carol Will... Carol William. Carol William, o nome dela. Mas já, que apressada. Beleza. Tô levando uma câmera aí, então. Eu vou ouvir o passinho dela aqui agora. Beleza, beleza. Câmera fotográfica aqui. Não tem nada para fazer ali agora. Deixar uma câmera aqui perto da entrada. Quem precisar. Beleza, obrigado. Não tem nada para fazer aí. Precisamos do sim. Isso aqui ajuda. Deixa eu dar uma olhada para ver se tem orbe fantasma. Tô ali. Peraí. Deu temperatura baixa. Eu tenho que ver se tem. Peraí. Temperatura baixa. O que pode ser o Wraith? Ah, não Demônio Ah, não, vai ser dos demônios, velho Wraith, medo, demônio Tá, aí ele vai responder MF-5, não Deu impressão digital? Apareceu a impressão digital aí? Tá, eu tô vendo a temperatura baixa aqui Na tela Gente, deu impressão digital? Wraith Wraith, então Agora é só Só testemunhar um evento paranormal Já tô levando um salzinho aí pra salvar a gente Porque o Wraith é tenso Ah, você sei que eu fico provocando o bicho? Qual o nome dela mesmo? Deixa eu pensar onde a gente vai se esconder Porque ela é o Wraith Eu vou deixar outro posicionado bem aqui Eu vou botar um sal aqui no corredor Pra dar tempo pra gente Nesse corredor aqui, ó Eu deixei uma ali Tem uma aqui, ó Na mesa Nossa, eu deixei na avó Tem uma na mesa aqui Na mesa, na mesa Aqui, ó Carol Williams, apareça pra nós Vamos, você não é de nada Não é ataque que a gente precisa É um evento paranormal Opa, peraí, tá? Apareça pra gente Vamos, vamos Dá uma aparição Carol Williams Onde você está, Muziga? Eu, mas eu já tô com uma Vamos ficar com uma pra tentar tirar foto dela Olha, mexeu o garfo aqui, ó O garfo mexeu Ok Tem mais uma câmera por aí Carol Williams Eu vou pegar Vou ver se tem a câmera ali ainda Vou tirar uma fotinha Ela tá fazendo alguma coisa Tá com a atividade Para a alerta A postura, né? É, ainda não Ah, não Qual dos dois? Eu tô com dois saias Eu não joguei fora o outro Que acabou Que droga Agora eu não sei qual é Carol Williams Você é um enriquecedor Apareça Vai deixar uma desligada Vai deixar uma desligada Ela vai ter Vai apagar Ah, então beleza Ficou aqui posicionado Para ligar a luz de volta Carol A gente sabe que você está aqui Nos conte Apareça pra... Nos dê um sinal Mande um sinal pra gente Aonde você está? Você está com raiva Evento paranormal Ah, é, também Já conta Já conta Apareceu, ela apareceu Bora, bora, bora Vamos embora, rapaziada Valeu, falou Mais um dia Mais um dia GG, GG Digi Não contou Não, como assim? Não Negativo What? Nem foi errando Meu Deus Eu já senti o coração bater O que, velho? Como você não contou? Também Eu vi ela passar Do meu lado Uma velha Oh, missões Obrigado pelo follow Trollgamer Ratpiece também Muito obrigado E aí, mulher Nem fazer uma aparição Para normal Você está servindo, hein Adivinado em três Dois Cadê a luz Let's go, baby Contou? Eu vou desligar Eu vou ligar a luz de volta Ah, não Ela ligou Está ligada É, já está ligado Ah Nos dê um sinal Onde você está? Você está com raiva? Está tudo bem com você? Está com raiva Não sei se está com raiva Você quer que a gente saia Não vamos sair aqui, não Você vai atacar? Não serve Tem até uma evidência Não nos ataque Viemos em paz Tirei foto dela Pai é brabo Ah, agora não contar Essa camada Ninguém está falando Eu vi ela na minha frente Véi Caramba, véi Eu estou achando Que é a cruz Que está salvando a gente Sabia? E aí não É um evento diferente Deve ser Porque deu pico de sete ali As duas cruzes ainda estão aí Não, as duas primárias Por favor, aí Eu vou ligar aqui Vamos Ligue as luzes de volta Pode ligar as luzes da sala Opa Deu um Blink não é legal Aqui Llegged framing Deu um like para vocês Foi? Bora Carol, apareça Nos deu um sinal A gente sabe que você é uma idosa Vou gostar uma música Hãn tinh, hãn tinh É E aí, mano, a transmissão está completa? 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 Na verdade, ela apareceu duas vezes, tá? Ela apareceu duas vezes, eu acho que bugou a missão. Eu acho que aquela transmissão foi do crucifixo, cara. Quando eu cancela, ela aparece, mas ela não caça. Gary Williams, nos deu um sinal. Assuste a gente. Assusta a gente. Gary Williams, eu tenho umas coisas. E aí, gente, cadê o crucifixo? Vocês pegaram o crucifixo? Quebrou já, quebrou. Assusta a gente. Quebrou os dois, gente. Quebrou o outro agora, quebrou o outro agora. Estamos sem, professor. E é a Wraith, bichinha, tá? Não adianta fechar a porta, não. Ela atravessa. E ela atravessa a porta para procurar em todo canto. Hunting, hunting, caçando, caçando, caçando. Alguém vai morrer ali, velho. Tiraram foto e não foi bom sinal. Ó, ó lá, ó lá, passando, ó. Tá vendo, ó? Tá passando ali, ó. Devagar, porque não viu ninguém ainda. Mas ela foi pra cima. Ela subiu, subiu, subiu a escada. Subiu, subiu. Ela está em cima. Tá em cima, tá em cima. Desceu, desceu. Sai daí. Morreu. Eu falei que alguém ia morrer. Eu falei que alguém ia morrer, velho. Cadê a foto? Deixa eu tirar aqui. Sai daí. Bota, o corpo imbuniu. Beijo aí. Vem. Bem-vindo. Os trabalhos são prontos para você. Obrigado.